Trader, você sabia que a bolsa de toque existe desde 1878 e está entre as cinco primeiras do mundo? É lá que você encontra ações de grandes empresas, como Sony, Panasonic, Canon, Toyota, entre outras. Se considerarmos o capital de mais de 4.500 empresas listadas, chegaremos a mais de 6 trilhões de dólares. Os principais índices de ações negociados são divididos em quatro grupos. Um deles se chama Empresas Mãe, que tem o propósito de reunir empresas com alto nível de inovação.